Olá amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha aqui, TV Vaqueira hoje no Serrote, Serrote Chico Rosa. Estou mostrando aqui uma vista panorâmica de Salgueiro. Olha que cidade bonita, a nossa cidade de Salgueiro lá atrás. Vocês estão vendo, a gente está aqui na parte alta. É uma das vistas mais bonitas de Salgueiro, Pernambuco. E a TV Vaqueira hoje está aqui fazendo algumas reportagens. Convido a todos os nossos amigos e amigas a estar sempre aí conosco. A estar nos ajudando também no YouTube, no Facebook e no nosso Instagram TV Vaqueira. Olha gente, como está ali atrás bem verdinho a vegetação. Quero aproveitar e mandar aquele abração também para os nossos parceiros. Um abraço aí para o pessoal do LASAC, que é o melhor laboratório do Sertão Central de Pernambuco. Fica ali bem pertinho da Catedral de Santo Antônio. Um abraço a doutor Leonardo e a todos do LASAC, que tem compromisso com a sua saúde. Um abraço, doutor Leonardo. E um abraço também ao pessoal do Essencial, Essencial Supermercado, lá no Shopping. Ao nosso amigo Elton e a todos do Essencial, Essencial para o seu dia a dia. Fica lá no Shopping. A primeira loja que abre é o Essencial. Então um abraço, promoção todo dia, entrega grátis e preço baixo é no Essencial. Olha gente, a nossa querida Salgueiro lá atrás. Vocês estão vendo? Olha ali. Essa é a nossa querida Salgueiro Pernambuco. Convido a todos a nos acompanhar aí durante todo o dia. Quero agradecer a todos vocês. Chegamos a 181 mil seguidores. Coloquei hoje o agradecimento. Agradeço a Deus por cada dia que Ele me dá para que a gente possa trabalhar. E agradeço a todos vocês que têm nos ajudado, têm aí com as curtidas, com os compartilhamentos, com o dia a dia junto conosco, têm nos ajudado aí o crescimento da TV Vaquete. Então eu fico muito feliz porque vocês estão também nos ajudando diariamente. Tchau gente, que Deus abençoe a todos vocês.